A cada 10 turistas brasileiros, apenas um viaja para o exterior. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Turismo e mostram que o número de brasileiros que viajam saltou de 43 para 50 milhões de 2007 para 2010. E você sabe definir quais os itens na bagagem que são isentos de pagamento de tarifas? A Receita Federal fez um vídeo explicativo com as informações mais importantes sobre regras de bagagens. Entende-se como bagagem aqueles bens novos ou usados que um passageiro utilizou na viagem de acordo com as circunstâncias dela, por exemplo, o destino, a duração e aqueles também que ele traz para utilizar no Brasil para dar de presente desde que pela sua natureza ou quantidade não permitam presumir uma destinação comercial ou industrial. São isentos aqueles bens pessoais que foram utilizados na viagem de acordo com as suas circunstâncias. Estão incluídos nessa isenção a máquina fotográfica, o celular e o relógio de pulso também utilizados na viagem. E não estão contemplados nessa isenção as filmadoras, os computadores e os tablets. A comprovação de que um bem não foi adquirido durante a viagem pode ser feita utilizando qualquer meio idôneo, como uma nota fiscal emitida por estabelecimento domiciliado no Brasil. No caso específico das roupas, são isentas as utilizadas durante a viagem. As demais roupas, a exemplo de roupas para presente e choval para o bebê, são tributáveis e entram no limite quantitativo. Se o viajante estiver portando, na saída ou na chegada, valores em espécie, acima do equivalente a 10 mil reais em qualquer moeda, esse valor deve ser declarado à Receita Federal. Não há pagamento de imposto, só o controle.